Categoria Men's Physique, uma categoria de entrada do fisiculturismo que rapidamente ganhou o gosto do público e que nos ajuda muito, porque educa as pessoas para dentro do esporte. O praticante da musculação olha a categoria Men's Physique com um olhar sem rejeição. Esse shape eu teria, esse shape é legal. E aí ele entra no nosso universo e aí vai consumindo o nosso universo e aí ele já conhece a categoria Men's Physique, ele conhece a 212, ele conhece a Open e aí ele vira um apaixonado pelo esporte e conhece tudo do nosso esporte. Então nós devemos muito a categoria Men's Physique por isso. E categoria Men's Physique profissional, nós temos dia 21 de novembro, Muscle Contest Brasil Rio de Janeiro. Felipe Franco recentemente anunciou que devido a sua candidatura a vereador ele não poderá competir na categoria Men's Physique. Se ele tivesse realizado a preparação completa, Júlio, você como treinador dele, você acredita que ele teria grandes chances nesse show? Ele enfrentaria um Kaique infernal. A palavra é essa, ele enfrentaria um Kaique infernal. Com certeza Felipe, top 2. Você, retornando lá atrás, Diogo Montenegro versus Felipe Franco, categoria Men's Physique. O ano é 2018. Final de Copa do Mundo, cara. Foi feito. Parecia final de Copa do Mundo, a galera gritando. Eu nunca vi aquilo. Eu vi. Era pose por pose a galera gritando. Se eu pudesse eu voava no seu pescoço, Renato. Você sabe disso. Cara, olha... Eu passei pelo seu lado bufando. Eu estava do lado do Júlio nesse dia. Eu passei pelo seu lado bufando, você lembra disso? Eu lembro, cara. Olha, a minha sorte é que você não tem nenhuma faquinha no bolso. Porque vai que num minuto de falta de lucidez, você pega aquela faca no estilo Viking e mete no meu pescoço. Já tem enfiado no seu bucho ali, rapaz. Estilo Bolsonaro, cara. Nossa. Ai, ai, ai. Diogo Montenegro versus Felipe Franco. Foi incrível de assistir. Você se recorda disso, Jorlan? Lembro. Quase que o negócio caiu, veio abaixo. Cara, eu nunca vi nada igual no Brasil. Eu nunca vi, cara. Nunca vi. Mas você jogou futebol? É. Foi um negócio fora do comum. Divididíssimo a plateia. Cara, mas isso é muito legal. Porque eu lembro que no final, eu acho que foi a Sandy, a árbitra central, ela disse, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi fenomenal arbitrar esse show. Eles amaram. Porque eles estão acostumados com o público pacato, silencioso e frio. Vê a energia do Brasileira Paixão, eles olharam e falaram assim, cara, que coisa gostosa de ver. A cada troca de pose. Era um escândalo, era uma gritaria, cara. Foi muito legal. Júlio, 2018, Felipe Franco versus Diogo Montenegro. Você aceita aquele resultado? Não. Não vou falar mais nada. Não. Jorlan. Cara, difícil assim, né? Muito difícil. Você é o árbitro. Você tem que escolher um cara. Não tem como voltar, não, para eu ver de novo. Porque assim é complicado. Se você tinha um Felipe Franco, que provavelmente até hoje é a melhor linha de frente da Mensizic. E aí você tem um cara que não é proporcional de costas. O Felipe tem um dorsal que é largo, mas não é espesso. Não tem os detalhes que o Diogo possui. Eu acho que o Diogo levou vantagem em cima disso. Então o Diogo acabou ganhando em um ponto de equilíbrio. Boa, Mauricião. Aí, os dois de frente. É que se bem que por falta... É, falta é complicado. Porque de frente está indiscutível. Confronta aí, Mauricião, enquanto o Júlio vai explicando. E aí, cara, qual que é o problema do Felipe? Ainda o Felipe não tem uma transição de poses que é 100% ajustado para o próprio profissional. Ele precisa melhorar esse critério no físico dele. E o dorsal realmente precisa de mais detalhamento. Mas de frente o Felipe realmente apresentava uma linha que era superior ao Diogo. Então ficou aquela coisa. O Diogo posa melhor e vence de costas. O Felipe não posa tão bem quanto o Diogo, porém vence de frente. Os árbitros optaram pelo maior equilíbrio do Diogo. Mas foi aquela questão de tipo, ó, se o Felipe ganhasse, também não seria nada ruim. Entendi. É. Olha lá. Foi aí que deu a diferença. Júlio, vamos combinar. É aí que foi o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que há um desequilíbrio. Eu sei que você queria enfiar a faca no meu pescoço. Eu sei que você queria lançar um viking ali e não ter piedade. Exato. Você sabe, né, Renato? Você sabe. Eu sei disso. Pior do que isso foi numa feira, quando a gente se encontrou. Mano. Eu virei de frente. Não fica lembrando assim, não, Renato. Não, vou lembrar. Não volta essas coisas, Renato. Eu virando de frente, assim, ó. Saí da feira. Você sabe da minha história com o Júlio, né, Rolos? Sei. Quem não sabe. Quem não sabe. Eu saí da feira, bati de frente com o Júlio. Frente a frente, Jorlão. Faltou os dois times do lado. A gente sai correndo, né, cara? Só os dois. Na voadora. Final de feira. Só nós dois. Eu estava com a minha mulher. Eu acho que ele estava com uns dois, três capanga. Eu ainda estava em desvantagem. Estava em vantagem. A gente bateu de frente a frente. Cara, Clint Eastwood no Velho Oeste. Se cada um tivesse um 38 ali, quem sacasse primeiro, matava. Faltou só aquela musiquinha, né? A filha sonora. É. Isso aí. E aí? Faltou a musiquinha só de ataque para eu fazer assim. Roda aí. E, Maurício, coloca para a galera assistir um pouco do confronto. Felipe Franco versus Diogo Montenegro. Top. É, e aí foi onde o Diogo acabou desequilibrando a jogada. Sim. E venceu. Olha a cara do Felipe. Faz parte, meu querido. Infelizmente acontece. Júlio? Foi isso que aconteceu. Foi duro de engolir, porque... Na prévia, o Felipe ficou no centro do palco o tempo inteiro. Na final, fizeram um confronto. E no último confronto, tiraram o Felipe do centro do palco. Quando foi feito isso, eu já vi que realmente tinha sido determinado campeão ali. Eu acho que na categoria mensesique, as costas, elas acabam sendo até mais predominantes do que a frente. Às vezes um atleta, ele tem uma certa desvantagem com a linha de frente, mas quando ele vira de costas, tem aquelas costas peças. Eu sinto que na mensesique, eles meio que avaliam o abdômen de frente. É, isso aí. Tem um abdômen bonito, tá dentro. Posso falar uma coisa? O que é um bode fortíssimo do Felipe. Paixão de americano são dorsais. Dorsais. E aí você pega um árbitro gringo, ele olha uma dorsal carente, ele fala, esse cara não tem maturidade muscular. Paixão do brasileiro, abdômen. Volta pra cultura. Lembra que nós falamos da cultura? Falamos da cultura do outro. Você entra numa academia pra quê? Pra colocar um abdômen. Peitoral. Pra ter um peitoral bonito. Acabou. E acabou. Paixão do brasileiro, abdômen. Paixão do americano, costas. Isso. Então eu acho que quando o árbitro central, se não me engano, era Sandy. Era Sandy? Era Sandy. Tinha Sandy e Tamer, se eu não me engano. Eram os dois. Quando virou de costa, eu acho que eles se decepcionaram com a diferença entre eles. Sim. Era uma diferença muito grande. Porque realmente, o físico de frente do Felipe é lindo. É muito estético. E o brasileiro se apaixona por isso. Porque o brasileiro tem o aspiracional, o cultural. Então era xingo pra todo lado, em cima do Diogo. Porque o brasileiro olhava o Felipe e falava assim, Cara, ele não pode ter perdido. Olha que shape. Eu queria esse shape pra mim. Tá bom. Mas é porque você não dá bola pra costas. Por isso que você queria esse shape. Exato. Você concorda, Jornal? Não, com certeza. Com certeza. Foi determinado exatamente quando eles viraram de costas. Na minha opinião. Foi o que eu conversei com o Tamer depois. E aí eu, claro, aceitei a derrota depois do que ele tinha explicado pra mim. Eu não tinha como argumentar com ele de uma forma que realmente fosse técnica. Então ali realmente ficou definido que o campeão era o Diogo. Aceitar a derrota e continuar trabalhando. Não tem o que fazer. É que pro Júlio era doído duas vezes. Porque a gente tava em time adversário pra piorar. O problema era perder pra você, Renato. Ele não tava nem ligando pro resultado dos atletas. Era só você o problema, Renato. Desgramado. Faz parte. Mas vai ter volta, viu? Acabou ainda não. Não, tá louco. Agora a gente ia fechar. A gente só no Paruímpa agora. Chega. Briga no Paruímpa agora.